Se não esperava Homebase Records Nome das todes, manda um bife Mas aqui, tempo é lego Não me tenta, vai dar bom Muita pele na minha cola Olha só, ué Muito som Não me tenta, vai dar bom Olá people, olá people Estamos aqui mais uma vez Com o programa A Arte na Banda Hoje, temos um convidado especial Mas antes A gente estava um bom tempo parado Tivemos quase um mês e meio parado E hoje Vamos lançar o primeiro programa De 2023 Com um convidado especial E esse convidado especial É nada mais, nada menos Do que Eu vou deixar que ele faça A sua própria apresentação Então temos aqui o mano Seja bem-vindo ao programa A Arte na Banda Obrigado aí A Arte na Banda Passa aí Passa aí a sua apresentação Daqui é o Nilson Skinny People, Skitty Crack E é nesse game Tô na A Arte na Banda Sim, eu vou deixar que ele faça Nilsson Demorou para chegar aqui Demorou muito Sim, demorou muito Rei delas O Rei delas Mal Bom, para quem não sabe O Nilson é um rap Já canta há um bom tempo Há quanto tempo? Já canta há mais ou menos Mais de 10 anos Passa aí Dez anos Respeito, uma década Já vai lá uma década No mundo da música Mas completamente do rap Mano Nilson Sabendo que o programa É a Arte na Banda O que é que tu entendes Por Arte? Arte tipo no geral Ou para falar da Arte aqui na Banda A Arte A Arte O que é Arte? O que tu entendes por Arte? Arte Arte Por mim Arte é vida Arte é vida Arte é vida Arte é vida Resumindo Arte é vida Arte é vida Arte é vida Sem Arte nós não vivemos Se não fossem músico Qual é a outra profissão que isso daí é? Tipo, se eu não fossem músico A outra profissão também tem que estar ligada Pelo menos uma Arte A você é tipo Qual, qual? Um beatmaker Beatmaker Produtor Produtor Yeah Fala aí para o Pipo Como é que começaste a cantar? Quem te incentivou A ir neste mundo da música Que o rap Quem te incentivou? Mano Nilson Vamos falar Daqui em diante eu vou fazer isso Quem te incentivou? Tipo Foi uma cena tipo Que é bem complicada Que é para mim começar a cantar Tipo Eu não gostava de cantar Eu não gostava de cantar Mas gostava de ouvir música Tipo Acho que eu tinha uns oito Nove Não sei o que Aquela alegria em casa Eu vi bem de música em casa E eu tinha um primo Que já Ele já cantava Tipo Ele cantava Eu já passei feira na casa dele Ele cantava E me gostava de música Eu vi Cantabue Cantabue Mas nem cantava nada Também Ele Nunca estava Cantabue Cantabue Ouvi aquilo Não sei o que Depois cheguei Tipo Mudei de bairro Vai aqui no Futunga Vai aqui no Futunga E comecei já tem interesse Interesse no rap mesmo No rap E eu comecei a escrever Primeiro comecei a escrever Só a escrever Só a escrever Até que decidi Não Vou começar a cantar E aí comecei já a cantar Entrei já no mundo da água Sério Sério Já lá vai 10 anos Já 10 anos Nesses 10 anos O que é que falta para o Nilson Bater no mercado Falta o que? O que é que falta? Tipo Eu digo No nosso caso Já não falta muita coisa Isso é uma questão de tempo Então tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Não consegui a ir no top Tá quase Eu só gostava de tempo Questão de tempo Fazes parte de um grupo? Faço parte de um grupo E esse grupo aí Nesse game Sou CEO do grupo Tipo No total somos Somos 6 6 membros Que tem o Wilson Marley Rick Deer O Carlos James Scott Escobar Elias Nizi E aí Estamos aqui Até o Rai La Jame Munez Nesse game E aí Nesse game E aí Carlos James O próprio Eu nunca mais ouviu Acho que eu sou fan dele Eu sou fan dele O Carlos James O Drill é muito duro Ele é mal Ele é o melhor cantor do grupo O Carlos James Não? Como assim? Não dá pra falar nada O camaramento não fala nada Como o camaramento não dá pra falar aqui nada O Carlos é o melhor cantor da NSK O Carlos é o melhor cantor da NSK É o melhor cantor da NSK É o melhor cantor da NSK E como é que a família Recebe isso? Nilson Rap Como é que a família recebe? Os pais recebem bem isso Os irmãos Recebem bem isso Tipo No que toca a família Tipo A minha família também Tipo Acho que já tem antigo no sangue E até antigo Eu tenho um bebê Eu tenho irmão músico Os tios também Não sei o que Mas também em casa Tipo Antigamente Não recebeu o mesmo fixe Não recebeu o mesmo fixe Era aquela que Tipo Larguei mesmo essas coisas Só focar nos estudos Uma velha até Já nem aceita isso Isso é uma brincadeira Não aceita isso Aí depois Mais vemos cabelo Essas coisas assim E a E vemos que Tipo Tipo Lhe fiz eles aceitarem A me aceitarem assim Certo E a A me aceitarem Eu sou assim Faço isso É o que eu gosto E agora já apoiam Certo Apoiam Em termos de patrocínio Como é que vai A Inês? Em termos de patrocínio Tipo Estamos a trabalhar Por Por conta Tipo Conta própria E a Tipo Sem patrocínio Sem nada Tipo Fizemos Nós fizemos Os nossos mamas Aconteceu Assim fica mais difícil E aí é mais difícil Mas achamos Tipo Melhor assim Porque nós temos Impacto De patrocínio Certo E a Inês não está procurando patrocínio Ou melhor A caminho assim Sem patrocínio Não, não Está uma procura Não, você tem Já parece A Inês está procurando patrocínio Jovens com talentos Então não hesitam Ligam aqui Vamos encaminhar Para a Inês Saí Jovens com talentos Patrocínio Cultura ambulana Não vão se arrepender Não vão se arrepender É muito bom Agora vamos em Perguntas Perguntas da banda No Futum Tua banda Futum Como é que você vê A música Como é que dá A evolução Do que toca Do que concerne A arte Aqui não é só a banda Como é que vai Para ser sincero De parte Aqui na banda É volume é meu boy É volume é meu boy Agora a água é de música A mim não vai ter músico Mas tipo Alguns mesmo Por emoção Não sei o que Mas é Por emoção É até fazer Tipo Porque quando eu comecei Era só tipo Uns três Agora já tem boy Três músicos No Futum Não, mais ou menos Uns três Três, quatro Não é Eu sou mais velho Quando ele começou No Futum Tinha mais ou menos Três músicos Três músicos Agora todo mundo Já canta E também já querem mandar Em direita Deixa a câmera Mais arte no Futum Mas agora Agora evoluiu Mas a arte em si Só a música Ou outro tipo de arte Que evoluiu no Futum Como é que você vê Além da música Porque a arte É vasta Tem música Tem dança Tem teatro Tem poesia E outros Outros estilos Não É evoluiu Tipo Na música Na música É muito boa Tipo A música É aqui Tipo O people daqui Levou mais Mas também tem a dança Também A dança Também Tem também A coisa Do Do Conta Rava Eu adoro Eu adoro Eu adoro É só, acho que é, porque é tipo, liberadora que é uma gata chamada assim, é bem gato, não sei o que é. Mas na banda, aqui na banda, aqui no futuro, nossa banda, cita aqui dez rap, dez, dez rap, que você fala mesmo, não, eu aqui tiro o chapéu, bato três palas bem rápido, que fazem falta mesmo aqui na banda. Vamo lá citar os dez, não, top dez, vamo no top cinco, top dez, vamo no top dez, vamo no top dez, top dez. Os do meu grupo também fazem, da Nagan? É só, é tua opinião, depende de ali. Vamo no top dez, 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 dez. Top dez, são dez, top dez, vamo lá, dez músicos da banda que tira o chapéu, que bate três palas, vamo lá, dez músicos, vamo lá. Vou começar do décimo, vou começar do décimo. Uhum. Começar do décimo. Tem o Eliseu Gordo, hein? Eliseu Gordo, Crude, 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 Crude. E Lapana, Kelapana. O Taisson, o Taisson, o Taisson, o Taisson. Montana, Montana, Montana. Já são cinco, faltam mais cinco, vamos. Tem o KD, o KD, o KD, o Filson Marley, o Filson Marley, J.K. J.K., J.K. é fudido. J.K., J.K., J.K. é fudido. J.K., 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 J.K. Sobrou dois. Scott Scobar, tá bom? Scott Scobar. Sobrou um. Não, primeiro eu. É você. Esse aqui, você? Esse é o ordem de K.D. dos mais maus? Então o décimo é o mais fraco, assim, e é o mais fraco, o décimo foi o Elisão Gold, quer dizer que Elisão Gold é o mais fraco, é assim, não, de todas que citei mesmo, realmente ele é o mais fraco, é o mais fraco, nós não falamos nada, quer dizer que Elisão Gold é o mais fraco, dentro dos dez, ele é o mais fraco, nós não falamos nada, cinco, 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 nome de cinco raps da banda, que só fazem muita confusão, que não tem talento pra tal, que isso, é pá, enfim, cinco. Olha, eu nunca ia fazer isso, mas o tio Rafa me obrigou, tipo, vou começar com, tem muito de podre. Olá, olha, está dizendo que aqui na banda tem muito de podre, muito, muito de podre. E aqui tem muito de fraco, tem muito de fraco, e aqui nós estamos fazendo o que vamos mudar muito. Vamos, mulher, então vamos citar esses fracos, como você diz, esses fracos, vamos citar os fracos, cinco, vamos dizer cinco. Podemos trocar para top dez, como são muitos, não, não, mas o top cinco, top cinco. Quilapana, não sei se é ligado, não, tipo, está na lista dos fracos, fracos. Nada contra, mas não curte a vibe dele. Não curte a vibe dele, não curte a vibe dele ou achas que ele é fraco? Não, tipo, só não curte porque é fraco, tipo assim. Só não curte porque é fraco. Quilapana, se ele não curte a som é porque você é fraco. Vamos lá. Elisão também pode meter aí. Elisão também, pode limitar ou para limitar, mate? Limita mesmo aí. Elisão também, Nilson disse que você é fraco. Vamos lá. Rich boy. Rich boy. Tipo, o esterificador. Não, não, vai. Não, vai. Não, Rich boy é o grupo. Ah, o grupo. Sim, o Rich boy é o grupo. Wilson. Wilson. Faz confusão também. Yeah, fraco. 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 É o Wilson. Vamos falar que você é fraco. Ei. Mas quem? O último. O penúltimo. Parece que tem muitos. Você está com medo de falar os fracos. Está com medo de falar os fracos. Não. Fala os fracos. Está com medo homem aqui. Está sentindo medo. Já disse que eles. Já disse que Elisão Gold, Kilda Panda, Wilson são fracos. Agora está com medo. Crude também. Crude também é muito fraco. E agora está um. Kilda Panda, Wilson, Elisão Gold e Crude são fracos. São palavras do Nilson. Está aqui da Inés a representar o seu grupo aqui. Bom, agora vamos ainda nas conversas mais românticas e mais profissionales. Tens namorada? Tens namorada. Tens namorada. Tens namorada. Amas. E amo. Pra ti? Amas. Amo, amo, amo. Pra ti o que é amor? Tipo, que amor. Sim. Tipo, eu diria que amor é um vício. Tipo, porque eu acho que eu estou viciado na minha namorada. Amor é um vício. Sim. Eu estou viciado na minha namorada. Mas é assim, rap. A vida não é só fazer música. Também tem que namorar. Tem que te dar um kiss. Tem que namorar. Já agora, como é que chama teu namorado? É, não me chamo. Tira Domingos. China que? Cristina. Cristina Domingos. Dá um abraço aí. A Cris. A Cris. A Cris. Assumiram. Assumiram. E o que tem namorada aqui? A namorada chama-se Cris. Ou Cristina. Muito bom. Eu sou uma que tu tens? Não, só tenho uma. Você tem uma mulher. Então você nem mais pode. Não, não sou. Dizem que os raps são mulheres. Não, tipo. Não, tipo. Nós da NS não. Ninguém é mulher. Nem esse ninguém é mulher. Nem esse ninguém é mulher. Nem esse ninguém é mulher. Mas isso é verdade. É verdade, não é? É verdade. Isso é verdade. Ninguém é mulher. É. Isso é bom. Mas o bom é que ela sumiu e disse que tem a sua namorada e ela chama-se Cristina. Não, tipo. Não é só. É, tipo. É, também é alguém apresentado. Tipo. Já sabia. Em casa. E eu também sou apresentado na casa dela. Certo, certo. É algo sério. Louco. É algo sério, mano. Tá no dia 14. Como é que foi? Conta aqui. Que é que foi? Dia 14. Ah. Tipo. É felizmente. Não passamos juntos no dia 14. Mas, mas deixa aprender ela, né? Você não aprenda. Vai receber. Vai receber. Vai encher a borracha queimada. Vai encher a borracha queimada. É, muito bom. Agora, vamos partir para uma conversa aí. A nível de religião. Para você, Deus existe? Existe. Existe? Garante que Deus existe. É difícil de explicar. Depois eu sei que sinto. Sentes Deus? É, eu sei que sinto. É, sério. É, sério. Sinto? Sinto. Sinto. O homem disse que sinto Deus. É, eu sei. Sinto Deus. Quanto é a religião? Não partilho. Você acha quanto tempo sem a igreja? Acho que já está caminhando de três anos. Três anos? Isso tudo? É, sério. E ler a bíblia? Não, não estou, não estou, tipo... Você acha quanto tempo sem ler a bíblia? Não faz um mês. Não faz um mês? Não, não faz. Tipo, eu não vou na igreja, tipo, eu não vou na igreja, mas, tipo, eu tenho orado. Tem casa, mesmo assim, não sei o que. Tenho orado. Mas, aí, foi bom na igreja. Vamos por aqui. Já, tem que ir a igreja. Quem vai nos salvar na igreja, mas na igreja pegamos alguns ensinamentos. Que só é dado lá na igreja. Infelizmente, aí vamos chegar ao fim, mas antes de eu fechar esse programa, nós tínhamos uma gravação agendada com o Angel Goal. Mas, infelizmente, eu não sei o que se fosse com o Angel Goal. Sempre que a gente marca o dia da gravação, acontece sempre algo. Tanto da parte dele, como da minha parte. Fale as técnicas, não sou. Já foi, acho que já marcamos duas a três vezes ou cinco vezes que a gente marcou. E tivemos problemas idênticos. Mas, dia no mata-dia. Vamos orar para que o próximo programa seja com o Eliseo Goal. Tem uma pergunta, é verdade. Qual é a tua relação com você, Eliseo Goal? É boa, é má? Uma pergunta, é uma pergunta. Sabe por que eu perguntei isso? Uma pergunta. Porque quando eu disse dos dez, ele incluiu lá o Eliseo Goal. E disse que desses dez, o mais fraco era o Eliseo Goal. Talvez ele até bem. Depois, disse dos cinco, também incluiu o Eliseo Goal. Então, fiquei assim, meio... Por que Eliseo Goal? A nossa relação, tipo, nós temos uma relação muito estranha. Tipo assim, quando estamos juntos, não sei o que. Ele ia, 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 porra, a Nilson gostei do Edutação, não sei o que. Eles ficam assim, talvez manda a propres e tudo. Mas depois na beck, tipo, com esses crudes, eles fiz assim, já, esse decai, o curu. E aí fica a Rira Boa, não sei o que. E aí, Rirelli, é tudo forçado. Então, ele fala mal por detrás. E aí, tipo assim, da gang mesmo, no geral, na música, a Rira Boa, não sei o que é, música assim, assim, assim. Já teve foi alguma música? Acho que ele não tem coragem. Acho que ele não tem coragem. Não tem coragem? Não, ele não tem coragem. Mas, se calhar, não mais, um mais léas aí, não sei o que, que dá pra entender mais. Mas vocês deveriam acabar com isso, né? Não. Acho que o rap é muito bonito pra ter confusões dentro do rap. Se vieram acabar com isso. Porque eu me lembro que uma vez que a gente fez, já já ainda lembrando, as cestas de freestyle. Não morreram, estão, as que estão vivas. O ano passado, nós fizemos um freestyle no campo aqui, no estragalá. Estragalá, não é estragalá? Estragadí. Estragadí, estragadí. Fizemos um freestyle após o jogo dos artistas contra um outro clube. E houve um freestyle entre o Crude e o Nilson. Mas só que o Nilson estava sempre a tocar no nome do Eliseu Gold. Até disse que o Crude e o Eliseu Gold, como falam muito dele, formam só um falcumbe dele. Deveu, 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 deveu aí, se acertar, seca disso. Então, tem o que produzir? Tem o que produzir. Fala. E aí, people, fiquem ligados. NS, teve aí novas bombas. Vai ser mesmo Pedra das Costas. Tipo, vai sair daqui a nada mesmo, daqui a nada, vai ser já uma música. Não sei, fiquem satentos a todas as nossas páginas. NS Oficial no Facebook, NS Game no YouTube. Aí, não sei o que me oficiais, então, disse. E aí, people, NS disponibilizou um videoclipe na sexta-feira. Vão já lá, curta o Mamo. Vão curtir, vão curtir. Tá foda o vídeo, vão curtir. Muito bom, foi uma honra. Foi uma honra até que o Nilson nos programa. Bom, infelizmente vamos fechar. Mas, people, curtem, partilham, coloquem o gosto. Que é passando no bazar, passando aí mais além. E você que faz música, você que faz arte, não hesita. Queres fazer parte do programa? É só enviar uma mensagem. É só ligar pra nós. Que a gente vai gerar um programa para você fazer parte. Então, um abraço pra todos que nos acompanham. Sem esquecer, aqui, um abraço especial. Aí, NS. Obrigado, baby. Deixem dar meus comentários, o que acharam da entrevista, essas coisas assim. É, bravo. Fechou? Eba, people. Obrigado.